Uma dúvida muito comum que muita gente tem quando começa a vender no mercado livre, Shopee. Rodrigo, eu começo como pessoa física, começo como MEI ou começo já como ME, que é o microempresário. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre este assunto, você que é iniciante, você que já começou, tem dúvidas sobre isso, fica ligado porque é muito importante isso que eu vou falar aqui pra você. Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com e também da loja virtual Lucadam. Nós não somos fornecedores, vendemos apenas no varejo. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Se você não baixou o meu e-book grátis também, o link está disponível. Neste e-book eu estou ensinando você como criar fontes de renda através da internet, seja no e-commerce, no marketing digital, criação de renda de forma honesta de fato, criar um negócio na internet sustentável, um negócio legal. Todos os links que eu citei estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Então você que é o iniciante, começou agora a vender pela internet ou pretende começar, já vou falar logo de cara, vai vender no mercado livre, você pode começar sim como pessoa física nos dias de hoje, na Shopee também da mesma forma, na OLX também da mesma forma. Mesmo que você tenha um MEI, se você tem produtos já pra revender, já tem um fornecedor, não precisa necessariamente você começar como MEI lá no mercado livre ou na Shopee. Você pode começar como pessoa física, porque MEI não tem essa obrigatoriedade também de emitir nota fiscal. Mas quando que o MEI é, digamos assim, necessário pra você criar o seu negócio na internet, você que vai começar a vender produto físico aí e tudo mais? A partir do momento que você precisar comprar produtos de fornecedores que exijam nota fiscal, que exijam, melhor dizendo, CNPJ, né? Aí sim é mais interessante você já abrir o seu CNPJ pra que você possa comprar esses produtos. Não é porque você vai abrir o MEI pra poder comprar os produtos dos fornecedores, aí atacadistas ou importadoras, que necessariamente você é obrigado já a também lá no mercado livre começar a vender como pessoa física e emitir nota fiscal. Não tem essa obrigatoriedade. Você que é pessoa física, começou agora, já tá embalando aí, já tá começando a fazer muitas vendas, você precisa analisar, porque dependendo da situação, não compensa você abrir o MEI. Às vezes compensa você já sair, quando você sair de pessoa física, você já ir para o ME, que é, no caso, a criação aí de microempresário, né? Do Simples Nacional Microempresário. Então já é importante você já, quem sabe, já ir diretamente aí para a criação desse tipo de CNPJ. Porque, veja bem, alguns fornecedores, dependendo da região que você está, Rio de Janeiro, por exemplo, é uma dessas questões aqui, né? Um desses lugares. Se você não tiver, se você abrir o MEI, melhor dizendo, geralmente não tem a inscrição estadual. Não somente no Rio de Janeiro. Comenta aí se você é do Rio de Janeiro, comenta aqui abaixo. Acho que no Paraná também, se eu não me engano, né? Alguns locais aí, algumas cidades, o MEI, ele não tem, né? O MEI, necessariamente, não consegue ter a inscrição estadual. Dependendo da cidade, você consegue, mesmo sendo MEI, também consegue ter a inscrição estadual. Mas, em alguns casos, você não consegue. Então, se você vai comprar, por exemplo, um produto de uma importadora, que exige aí de você que você tenha a inscrição estadual, tudo certinho, o MEI, ele vai acabar não servindo. Então, obviamente, vai ser mais vantajoso você abrir direto já um ME, Simples Nacional, aí, microempresário, né? Ao invés de microempreendedor individual. Então, é importante você ficar atento para que você não abra algo que não é muito adequado para o seu tipo de negócio. Essa semana mesmo, eu estava conversando com um dos meus alunos, né? E nós abordamos justamente essa questão. Porque muita gente sai de pessoa física e já vai abrindo MEI achando que é a melhor opção. E nem sempre vai ser a melhor opção. Porque algumas importadoras, por exemplo, elas não vendem para quem é MEI e não tem inscrição estadual. Se você for MEI e tiver inscrição estadual, ok. Caso você não tenha, não tem como você comprar de determinadas importadoras. Uma outra questão também, o mercado livre, em algumas cidades, muitas pessoas já relataram isso também, que mesmo você sendo MEI, o mercado livre está exigindo que você emita nota fiscal. E emitir nota fiscal sendo MEI não é algo tão simples, digamos assim, como você, por exemplo, sendo um ME. Então, você tem que analisar. Se você quer levar isso, de fato, a sério, já está em um nível que você já está tendo uma visão maior daquilo que você quer para você. Não, eu entendi, Rodrigo. Eu quero fazer desta forma, porque eu já sei os produtos que eu vou vender. Já tenho uma visão. Eu quero ir para, por exemplo, nichos de casa e cozinha, comprar produtos de importadora. Já tenho ali uma base de clientes. Eu já estou vendendo ali no mercado livre. Já validei. Compensa mais você abrir o ME, porque vai ser muito mais fácil a geração de nota fiscal. Só que aí, obviamente, você vai precisar de um contador e tudo mais. Por isso que é muito importante, você que está começando agora, comece como pessoa física. Você está comprando como MEI os produtos dos seus fornecedores? Ok, não tem nenhum problema você vender como pessoa física, porque o MEI não é obrigatório, por lei, emitir nota fiscal. Então, mesmo que você tenha um MEI, comece como pessoa física. E aí, quando você for sair de pessoa física para pessoa jurídica, se compensar para você continuar no MEI os produtos que você está vendendo, você vai conseguir gerar nota fiscal, mesmo sendo MEI aí na sua cidade? Ok. Caso contrário, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, acaba não compensando você abrir o MEI. Muitas pessoas abrem o MEI e fica dois, três meses, já precisa mudar para o Simples Nacional, porque muitos fornecedores exigem nota fiscal e tudo mais. A melhor forma para você fazer as coisas da maneira correta é o seguinte, você é pessoa física ou MEI, comece a validar os produtos no Mercado Livre, na Shopee, veja se aquele produto ali está vendendo bem. Mesmo que você for vender só para testar abaixo do preço, verifique no fornecedor quanto que custa aquele produto e já vai simulando como se você já estivesse vendendo como empresa, como microempreendedor individual ou como microempresário, no caso do MEI, para que você possa validar. Se você viu que você está vendendo, é um produto legal, eu estou falando no Mercado Livre, mas pode ser na sua loja virtual, pode ser fora da internet também, qualquer outra plataforma, qualquer outra forma que você for vender. Se você validou o produto, não tem porquê você ficar como pessoa, como microempreendedor individual, compensa você investir mais no seu negócio e ir direto já para o Simples Nacional, no caso o microempresário, que é o ME, então acaba compensando mais. Analisa isso direitinho, você pode consultar um contador aí na sua cidade para que você possa fazer isso da maneira correta, se você não tem um contador, você pode fazer uma pesquisa aí no próprio Google mesmo, você pode pesquisar, você vai encontrar um contador aí na sua cidade, tem muitos contadores online que trabalham hoje em dia e pode te orientar passo a passo o melhor caminho para você trabalhar. Principalmente se você trabalha também com produto digital, você tem que ter os quinais corretamente, quando você trabalha com ME, essa maneira de você trabalhar com os quinais também se torna algo mais fácil, não que como MEI você não consiga fazer isso, mas como MEI se torna mais fácil, tanto para você comprar de fornecedores importadoras, se torna mais fácil a questão da nota fiscal, tanto para você configurar lá no Mercado Livre ou no Bling, se você for vender na sua loja virtual, por exemplo, você tem essa facilidade de gerar essa nota fiscal de uma forma mais fácil, é mais fácil já para você pagar todos os impostos ali, seja o ICMS, seja o GARD, ali você vai fazer tudo da maneira correta para que você tenha um capital maior. Então talvez você fale assim, Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro, por isso que é muito mais fácil você começar como pessoa física. E aí se o fornecedor, que é um fornecedor atacadista, ele está exigindo o CNPJ de você, aí sim, você está começando agora, vai lá, abre o MEI, é baratinho o que você vai pagar por mês aí, não precisa ainda de um contador, fica ali alguns meses de repente como MEI, e aí sim, validou os produtos, já parte direto para o ME, que é muito mais fácil para você trabalhar através da internet. Você ficou com dúvidas sobre isso? Comenta aqui abaixo, que eu vou te responder o mais breve possível e tirando aí todas as suas dúvidas. Se você quiser aprender muito mais, todos os links estão aqui na descrição, vou ficando por aqui, um abraço, boas vendas e até o próximo vídeo. Tchau!